Em um posto em Salvador, as pessoas estão se amontoando com vasilhas na mão para conseguir guardar combustível. Só restam 500 litros nesse posto, segundo informações da administração. E em toda a Bahia, já são 95% de postos de gasolina sem abastecimento. É um posto Petrobras. E essa é a situação. A fila de veículos também já toma conta dessa avenida de Salvador, uma das principais da cidade, a avenida Ogujá. E os motoristas reclamam dos transtornos.